Música Vamos lá então? Pera aí, deixa eu tomar uma água aqui que chega de dar um nervoso aqui Esse é o morflete Cara, vai tranquilo, lembra como a gente fez dois anos atrás Bom, isso já faz um tempo já Mas eu quero saber mais do início A história de como a Multimob começou A ideia de Multimob começou no plantão de vendas lá em Cachoeirinha Eu conheci o Dinho lá Então eu me lembro como se fosse hoje Era um dia de chuva Estava todo mundo dentro do plantão E eu e o Dinho, a gente estava fora E a gente estava conversando sobre imobiliária Sobre o trabalho E a gente conversou sobre O quanto uma imobiliária pode proporcionar Para que o corretor alcance o resultado Queria, de repente, criar uma imobiliária dos sonhos Isso é verdade Que trouxesse o melhor para a pessoa Para quem trabalha conosco E na hora surgiu o nome Eu falei para o Dinho assim, a Multimob Eu pensei, por que a Multimob? Por que a Multimob? Daí eu expliquei o conceito Que é as pessoas se ajudando Crescendo junto A partir daquela conversa Ali surgiu o projeto Multimob Ali fez sentido Acho que no outro dia A gente já chegou Como é que vai ser nosso logo E a gente já pensou Bom, vai ser assim E aí a gente estruturou todo o plano Convidamos o Borto para uma reunião Eu confesso que eu não tinha esse projeto na minha vida Eu pensava em seguir como corretor autônomo Mas quando eu vi o projeto desafiado A essência do negócio Eu topei na hora E eu nunca vou me esquecer Que foi num restaurante lá na Ramiro Barcelos, né? Então ali a gente formou nossa união Nossa parceria De um início de muito sucesso Parece que foi ontem, né? E esse ontem Essa salinha aí foi a primeira de vocês Essa lá na Mostardeira Na Mostardeira Quanto tempo que a gente ficou na Mostardeira? Então ficamos mais ou menos um ano e meio, né? Um ano e meio, dois por aí Foi tudo isso? Isso E como é que foi Quando vocês decidiram vir? O Borto, ele ia morar aqui no Trend da 24 E aí ele já conhecia todo o projeto do Trend E nos apresentou E a gente topou, né? Então instalar aqui na 24 de outubro Com a Nova York A Multimob era um ponto Que estava crescendo bastante também A gente viu isso como uma visão de mercado Pra cá era o segundo ano De vocês Segundo ano, isso mesmo E a gente tomou essa decisão Também em vir pro Trend Pensando no bem-estar dos corretores E dos nossos clientes Por quê? Porque aqui tem estacionamento Tem as conveniências Tem os bares, lojas, roaster Então a gente queria que o nosso cliente Os nossos corretores Tivessem uma excelente experiência E eu acho que o Trend Tem tudo a ver com a cara da Multimob, né? Mas aí chegou um ponto crucial A gente tinha investido bastante Na antiga sede da empresa Na 500 Um ano foi lá Um ano ficamos lá E o resultado da empresa Vinha numa crescente muito boa Nessa época a gente já estava Com três corretores trabalhando com a gente E não dava conta Não dava conta, né? A gente precisava novamente ampliar Foi aí que a gente conheceu o Beto Então, o meu primeiro contato com a Multimob Eu tomava café com o Lucas, com o Daniel Aqui na esquina, na 24 E nós começamos a conversar bastante E uma dessas ele me falou Que eles estavam procurando uma opção maior Uma sala maior Porque o espaço já estava apertado E foi quando nós começamos a apresentar Algumas opções para a Multimob Nós apresentamos essa sala aqui no oitavo andar Dois Dois O Lucas Quem mais? Tony E quem mais? E o Dinho E o Dinho Queriam uma sala E tinham que convencer o Rodrigo a vir para cá Porque ele não pôde ver no mesmo dia, né? Mas a gente já deu o aceite na hora A gente deu o aceite A gente faz A gente conhece É, foi a Mora primeira vez Nós começamos a desenvolver a operação de alocação Junto com a de venda E o espaço começou a ficar pequeno para todos nós Então Nós tivemos a oportunidade de pegar mais duas salas No mesmo andar E fazer os 200 metros quadrados Aí no ano passado Tivemos a pandemia, né? Isso E nesse momento Nos unimos muito Utilizamos muitas estratégias Deixa eu só interromper Isso que o Beto falou A gente expandiu para 5 salas e meio a pandemia E é isso que eu sou É isso É isso que eu quero falar Na verdade é assim Eu ia falar isso Na verdade pontuando assim A gente tinha uma sala de 46 metros quadrados Talvez fique difícil entender quantas salas são E a gente mudou para uma sala de 120 metros quadrados A gente encarou Era um investimento alto Fazer toda a mobília da sala nova Não, não tinha pandemia ainda E a gente encarou esse desafio E aí veio a pandemia A gente conseguiu fazer um escritório Com capacidade para 60 profissionais Altamente qualificados A gente dá treinamento para todo o pessoal aí Para prestar o melhor atendimento para os nossos clientes E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?